Nossa Senhora de Lourdes Nossa Senhora de Lourdes Auxílio dos cristãos Rogai por nós, rogai por nós Ó Nossa Senhora de Lourdes Rogai por nós, rogai por nós Ó Nossa Senhora de Lourdes Nossa Senhora de Lourdes És fonte de amor Mãe dos pobres e deficientes Mãe de todas as crianças Nossa Senhora de Lourdes Mãe de todas as nações Rogai por nós, rogai por nós Ó Nossa Senhora de Lourdes Rogai por nós, rogai por nós Ó Nossa Senhora de Lourdes Nossa Senhora de Lourdes Mãe da Santa Igreja Mãe da Santa Igreja Amiga dos solitários Conforto dos que choram Nossa Senhora de Lourdes Mãe da Santa Igreja Mãe da Santa Igreja dos viajantes força dos tratos refugio dos pecadores Nossa Senhora de Lourdes conforto dos sobredores rogai por nós rogai por nós ó Nossa Senhora de Lourdes rogai por nós rogai por nós ó Nossa Senhora de Lourdes Nossa Senhora de Lourdes Virgem Imaculada escolheste Bernadete como mensageira Nossa Senhora de Lourdes o porto dos peregrinos peregrinos rogai por nós rogai por nóis ó Nossa Senhora de Lourdes rogai por nós rogai por nós ó Nossa Senhora de Lourdes nossa Senhora de Lourdes, consolo dos oprimidos, que nos cura de todas molechas e nos restitui à saúde. Nossa Senhora de Lourdes, esperança dos sofredores, rogai por nós, rogai por nós, ó Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós, rogai por nós, ó Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes, auxílio dos desesperados, abençoa o nosso povo e tem bom fé a que vem. Nossa Senhora de Lourdes, nossa intercessora, rogai por nós, rogai por nós, ó Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós, rogai por nós, ó Nossa Senhora de Lourdes.